Infelizmente nós tivemos aí um final de semana muito violento com casos graves na nossa região e em outras cidades também. Nesse caso aqui, nessa reportagem, você vai acompanhar a investigação de um caso bárbaro que foi registrado onde um pai matou a filha, a mulher e a sogra. Esse caso repercute em todo o Brasil e aqui na nossa região nós tivemos e temos ainda também um trabalho da polícia civil de uma jovem de apenas 17 anos grávida que foi espancada e internada em estado grave. A polícia civil está investigando a agressão sofrida por uma adolescente de 17 anos que está grávida em Cristais Paulista. A vítima teria sido espancada pelo marido e está internada na Santa Casa de Franca. Segundo o boletim de ocorrência, foi o próprio hospital que acionou a polícia. Um investigador falou com a vítima, mas ela não deu muitos detalhes sobre a violência. A jovem sofreu hemorragia e o estado de saúde é delicado. O agressor já foi identificado e o caso é investigado como violência doméstica com lesão corporal. A prefeitura de Caconde decretou o luto oficial de três dias após o assassinato de Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, Gil Emanuele Lima da Silva, de um ano e 11 meses, e Isabel Cristina Moreira, de 53 anos. As vítimas foram mortas durante o fim de semana por Gustavo Antônio Siqueira da Silva, de 21 anos, que era companheiro de Marina, pai de Júlia e genro de Isabel. O triplo feminicídio chocou a cidade de pouco mais de 18 mil habitantes. O criminoso alegou que discutiu com a mulher por desproviar de uma suposta traição. Ele passou a noite com os corpos de mãe e filha na residência. A sogra dele, Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi ao local na manhã de domingo e acabou morta pelo genro a marteladas. Após o crime, o suspeito fugiu para a área rural e tentou se matar. Como não conseguiu, ele decidiu se entregar. Pois é, um caso bárbaro como esse, uma criança de apenas um ano, com o pai matar a própria filha, que mal pode fazer uma criança de um ano. Realmente é algo absurdo, que mexe com todos nós, e não há justificativa para matar ninguém, nenhuma vida. Deve ser perdida. Mas quando tem criança, realmente é algo que nos chama muito a atenção.